Chile, o que é que você está fazendo no quarto do meu primo? Nossa amor, você chegou tão cedo. O que aconteceu? O que é que você está fazendo no quarto do meu primo? Eu vim só trazer uma água pra ele. Ah, trazer água? Vestida desse jeito. Eu acabei de acordar, passei na cozinha, peguei um copo e trouxe pra ele. Ele está cansado. E esses lábios aí todos borrados? Isso aqui é porque eu estava experimentando os meus batons, que eu vou sair com as minhas amigas hoje. Ah, você me disse que não ia sair pra cantunil. Agora já vai sair. Amor, acalma. Eu vou sair com as minhas amigas. Pronto. Não acorda ele, ele está cansado. Outra hora você volta. Deixa ele dormir mais um pouco. Mas é folgado, ó. Ô, acorda vagabundo. O que foi, primo? O que é que foi? O que é que minha mulher está fazendo aqui dentro do seu quarto? Não, só veio trazer um copo de água pra mim. Hum, copo de água pra você, né? O que foi? E essa boca aí, toda borrada? Eita, borrada até agora. Ah, deve ter sido os gatinhos de onda. Gatinhos de onda. Cadê o copo que ela trouxe água pra você? Ah, levou aí, ui. Levou, né? Foi. O que é que foi? Nada não, primo. Esquenta, né? Porque hoje eu acordei estressado. Muita coisa pra fazer, entendeu? Não liga não. Hoje eu estou estressado. Esquenta na cabeça demais, hein? Não, pode descansar aí, entendeu? Vai desculpando alguma coisa aí, viu? Não, primo. Tá, tchau. Nada, ui. Eles acham que estão me enganando. Eles me aguardam. Oi, amor. Oi, meu bem, tudo bem? Bem, demais. Meu bem, eu estou aqui na dúvida. Qual que eu uso hoje? Qual desses dois você acha mais bonito? Eu, particularmente, esse. Muito lindo. Ah, então tá bom. Então eu vou usar este. Uhum. Meu bem, lembra que eu tinha te falado que eu ia sair com as minhas amigas? Sim. Então, elas cancelaram, ficou pra outro dia. Hum, melhor ainda. Será que podemos sair só nós dois hoje? Hum, não tem aquela viagem que eu te falei? A viagem dos meus sonhos? Sim. Aquela do resort? Do resort. Sério? Já liguei pra lá, já tá tudo certinho. Mentira, mentira. Tudo confirmado, a reserva. Mas e seu primo vai ficar aqui sozinho nessa casa? Não, não. A segunda surpresa é que nós vamos levar ele. Sério? Você tá brincando? Sério, sério. Vamos logo. Eu vou correr pra contar pra ele. Posso falar pra ele agora? Mas você me pegou tão rápido. Eu sei de surpresa. Não, amor. Vamos lá mesmo. Mas e minhas roupas? Não, lá na cidade do resort tem shopping. A gente compra lá, tudo lá. Vamos. Ai, eu sabia. Por isso que eu amo você. Vamos. Aproveita e avisa pra ele, sabe o que? Que não se preocupa não. A gente compra roupa pra ele lá também. Tá bom. Eu vou correndo contar pra ele, tá bom? Tá bom. Obrigada. Ela não sabe o que espera. Vamos, vamos, vamos. Que a gente tá atrasado. Vamos. Quanto mais tem muito legal lá, é melhor. Nossa, vai ser incrível. Será que ele tá pegando sinal? Deu problema no carro. Como assim, amor? Isso não pega sinal aqui. Amor, nós paramos de frente um lixão, amor. Tem que ver se tem esteve aqui. Fala sério, que isso não tá acontecendo. Tem aqui, ó. Mas você vai pegá-lo? Bom, o seguinte é esse. Falar a verdade de vocês, vocês vão ficar aqui. Entendeu? Como assim? Como assim, amor? Não tô entendendo. Ah, não tá entendendo, não? Não. Você tava me traindo com o meu primo. Não. Não, meu amor. Você tá pensando que eu sou trouxa? Pois, daqui até onde vocês querem chegar, é 50 quilômetros. Pois eu vou sozinho. Pode ficar aí. Amor, não faz isso com a gente, amor. Por favor. Não vou fazer. Aqui, ó. Caminho, ó. 50 quilômetros. Amor, você não pode deixar a gente aqui nesse lixão aqui. Não acaba aparecendo lá em minha casa, não, viu? Fiquem vocês dois juntos. Vocês dois merecem. Não, não, amor. Não. Abre. Amor. O que eu tô fazendo? Amor, não! Não! Você é um idiota. Tá vendo o que você fez? Eu? Você que deu em cima de mim. Ah, tá. Agora você veio jogar a culpa em mim. É, óbvio. Eu vi visitar o meu primo. Você que deu em cima de mim. Menos da noite que você me viu. Por que você não pode ficar calado e escondido? Eu não fiz nada. Por que deixou ele descobrir? Ele que descobriu por causa de você. Mas eu sou um sudiota! Você que me presta.